Fisiologia do comportamento Este é o último módulo dessa primeira fase de quatro módulos a qual nós vimos antes O primeiro módulo é instinto versus aprendizado O segundo módulo é cadeia de comportamento O terceiro módulo é processo de saciação e privação E este quarto e último módulo é fisiologia do comportamento Esses quatro módulos são necessários e é a base fundamental para você compreender e entender Como vamos preparar os cães, indiferente da finalidade que seja Como vamos prepará-los para a inserção do aprendizado Todos os comportamentos que observamos nos cães, emitidos pelos cães São produzidos através de diversos estímulos oferecidos de diversas formas Que assim o produzem comportamentos que chamamos comportamentos condicionados Ou comportamentos não condicionados Mas vale lembrar que os cães podem produzir comportamentos imprevisíveis De acordo com determinada situação e ocasião Isso muito é relacionado Por que isso acontece? Vamos compreender agora através deste último módulo Uma base nesses quatro módulos que eu acabei de dizer Que são a base para que possamos preparar os cães para inserir o treinamento E o repertório do aprendizado a qual a finalidade você busca Ou seja, então vamos mostrar para você através deste módulo Fisiologia do comportamento Quatro itens importantes que vamos administrá-los Passo a passo Através de videoaulas dinâmicas e auto-explicativas Que também você vai compreender lá no campo de treino Nas nossas videoaulas práticas Como compreender isso e como administrar Esses itens que iremos apresentar aqui para você Primeiro item Sistema neurológico O cérebro do indivíduo Ele é responsável Por completo Por completa E por como todo Pela Sistema geral de um organismo Pela movimentação e assim por diante Ou seja Ele é responsável pelo controle geral De todo o organismo de um cão De um indivíduo assim no geral Responsável por neurotransmissores Por exemplo Como a dopamina e etc Que iremos ver Nesta aula Nesta videoaula Segundo item Músculos lisos Ou seja Os comportamentos Chamamos de interiorizados Que são a causa raiz Que são a causa raiz Na maioria dos conflitos De comportamentos De comportamentos Que observamos nos indivíduos Nos cães Por exemplo É o que nós estamos falando agora Para que um organismo Funcione O sistema neurológico Vamos compreender e entender Esses itens Através das nossas videoaulas Que você irá vendo Vai ver Posteriormente O último item Que podemos dizer Que ele está relacionado Também aos músculos lisos Ou seja As glândulas Por que? As glândulas Elas são responsáveis Como em geral Por todo o sistema hormonal De um indivíduo Ela é Que é responsável Através dos sistemas endócrinos Que nós veremos E assim por diante Responsável pela produção De hormônios Que vão produzir respostas Também E você precisa compreender Todo este processo Que dividimos ele em quatro itens Que serão administrados Através de aulas Que como acabei de dizer São aulas dinâmicas E auto-explicativas Para que você possa compreender Então Todo este processo que vimos aí Eles são responsáveis Ainda você vai ver São responsáveis pela preparação Do cão Para tudo aquilo que você precisa Inserir nele Através de um condicionamento De respostas Seja ela para o ambiente doméstico Seja ela para a regeneração De um comportamento agressivo Seja ela para uma resposta De alto rendimento De alta performance E assim por diante Então para você Que está nos assistindo aí E quer somar A esse seleto grupo De treinadores Diferenciados E compreender Através de nossas videoaulas Como vamos trabalhar E desenvolver cães Com respostas objetivas Práticas Atendendo as necessidades Do cliente E compreendendo E captando respostas Produtivas E de alto rendimento Através de cães Para determinadas finalidades Como esporte Polícia E assim por diante Acesse a nossa plataforma online Escoladoadestrador.com.br Não deixe de se inscrever E se assim você tiver dúvida Nos procure Que teremos o prazer De saná-las